O rapaziada aqui que tá falando é o Tchavchenko, da dupla Tchavchenko é o louco Tô fechadão com o DJ Wagner, o moral de aliança, tamo junto ao viado Tô de volta hein, é a tropa, nós é da terra do nuca hein Nunca perde, nunca falta e nunca acaba É o Daniel e Gui, e o Tchavchenko é o louco E se mexer com nós, pou, 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 pou Nunca no baixo, na batera DJ Wagner, o moral de aliança Novinho, você que me usou Na sala, no quarto, depois nós fez amor Na sala, no quarto e você se apaixonou Novinho, eu nunca te usei Novinho, você que me usou Na sala, no quarto, depois nós fez amor Na sala, no quarto e você se apaixonou Ela que me usou e fica de palhaçada Dizendo que a moda agora é tomar acordada E lá dentro do chan-chan foi aquela bagaceira Barastaga de belengue, desanda a noite inteira Mas eu não dou moral, acabou foi embora Porque mulher que mal me deu uso e jogo fora Vagabundo não ama, vagabundo engana Foi você que me usou, eu só te usei na cama Novinho, eu nunca te usei Novinho, você que me usou Na sala, no quarto, depois nós fez amor Na sala, no quarto e você se apaixonou Novinho, eu nunca te usei Novinho, você que me usou Na sala, no quarto, depois nós fez amor Na sala, no quarto e você se apaixonou Novinho, eu nunca te usei Novinho, você que me usou Na sala, no quarto, depois nós fez amor Na sala, no quarto e você se apaixonou Novinho, eu nunca te usei Novinho, você que me usou Na sala, no quarto, depois nós fez amor Na sala, no quarto e você se apaixonou Ela que me usou e fica de palhaçada Dizendo que a moda agora é tomar acordado E lá dentro do chan-chan foi aquela bagaceira Várias cargas de belengue, desanda a noite inteira Mas eu não dou moral, acabou, foi embora Porque mulher de momento eu uso e jogo fora Vagabundo não ama, vagabundo engana Foi você que me usou, eu só te usei na cama Novinho, eu nunca te usei Novinho, você que me usou Na sala, no quarto, depois nós fez amor Na sala, no quarto e você se apaixonou Novinho, eu nunca te usei Novinho, você que me usou Novinho, você que me usou Na sala, no quarto, depois nós fez amor Na sala, no quarto e você se apaixonou Nós é da terra do nunca Nunca perde, nunca falta e nunca acaba Se mexer com a droga Bo, 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 bo Ha, ha, ha DJ Bracknell No moral de aliança